Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos parar mais um vídeo aqui no canal. A Amy pessoal, olha aqui ó. A Amy vai fazer o molho do cachorro quente, gente. Aí a gente vai fazer a noite o cachorro quente aqui, hoje é domingo, só que eu não vou postar um vídeo, acho que eu vou postar esse vídeo na terça-feira, talvez na terça ou na segunda, depois eu já estou com o vídeo gravado. Mas aí está aqui a Manu, dá um oi aqui pro pessoal, Manu. Pessoal, olha aqui a mãe, eu estou muito feia a mãe. Olha o danone pessoal, olha o danone pessoal. Fala, eu já tomei um danone, estou tomando mais. Eu estou pegando aqui esse danone. Dá um oi, gente, a Amy não gosta de aparecer, agora isso é porque tem canal no YouTube, imagina se não tivesse. Como é que eu vou postar pra esse vídeo que eu estou feia, eu sou muito simpática com a câmera. Ai gente, imagina se fosse assim igual eu, com essa cara aqui, aí não queria aparecer mesmo, né, mas a vida que segue. Gente, aqui está as coisinhas que eu comprei. Tira esse gato encherido, cara. Pensa num gato encherido, olha pra quê? Aí está as coisas aqui, gente, ó, que eu comprei. Comprei três batatinhas dessa aqui, ó. Essa batata aqui, ela é muito boa. Ela é... Essa aqui é a tradicional. E essa aqui, gente, é a de... Essa é a de picanha, ó. Mas pensa numa batata boa. Tira esse gato encherido daqui. Manoela já está acabando de comer o vestido da Nona. Comprei um molho de tomate pra colocar no molho. Uma latinha de milho. É... Deminei pra me ajudar aqui, misericórdia. Aí aqui eu comprei... Tira esse gato daqui, pelo amor de Deus. Sai, gato! Vai comer cachorro-quente com gosto de gato. É... Eu peguei esse daqui, ó, de dez, de quarenta e seis. E esse aqui de cinco e oitenta e... Não, noventa e sete. Pega esse gato. Aí, cadê o outro pão? Pão ali, sai daqui! Aí eu peguei esse pãozinho aqui. Esse pãozinho aqui é muito bom. Esse aqui é pão suíço, ó. Peguei esses... Seis põezinhos. E cadê o outro pão? Porque o outro pão... Pega lá. Tem que ter o queijo ralado, que eu gosto. Cachorro-quente pra mim tem que ter o queijo ralado. E cadê o teto chupo, a maonese, hein? Já volto, gente. E eu comprei esses põezinhos aqui também. Esse aqui é pão francês. Pão francês aqui, a gente comprei lá quilo. O quilo tava... Tava... Cadê? 9,99. Tava 10 reais o quilo. Aí deu 5,83. Nem sei quantos põezinhos tem aqui. Mas não tem muito pão, não. E comprei também o ketchup. E... Comprei essa maonese da pequenininha aqui, ó. Agora a Amy vai fazer o molho. Aí eu mostro aqui a Amy fazendo o molho aqui pra vocês. Tá bom. Aí aqui, gente, ó. A Amy já soltou aqui o alho. E agora vai picar aqui a cebola. E o pimentão. E o tomate. E vai usar o quinoa. Tem que ser um só da Amy. A gente coloca só um, porque a salto já é salgada. Aí coloca só um. E coloca um pouquinho de coelho. Aí já coloca o... Coloca o 10 de sal. É, se deixar aí bota 2, 3 desse aqui. Que ela só gosta de comida salgada. Foquem. Vai, Amy. Corta bem aí. A próxima receita que eu vou fazer aqui... Receita não. É comida. Vou botar a Isabela pra fazer. Ah, ela caiu. Ela acabou de receber. Ela não tá aqui, não. Ela tá... Ela saiu, gente. Tá lá na casa da amiga dela. Senão ela é... Isabela é melhor de aparecer também, não. A Isabela não gosta de câmera, não. É. Aí quando o molho estiver pronto, aí eu venho aqui e mostro aqui pra vocês. Agora é a melhor parte, né? O coelho. O coelho é tudo de bom. Amy, tem que ter picado mais isso aqui, Amy. Mas derrete, mãe. Eu sei. Ninguém pensa que ele pode. Gente, a panela ficou pequena. Eu falei isso. Mas tá bom. A gente... Aí a Amy fez o molho primeiro. Aí o molho cozinhou, ó. Ficou bem grossinho já o molho, gente, ó. Aí acrescentou agora a salsicha. Aí agora é só esperar cozinhar aí esse... É... Esse coentro e a salsicha. Hoje a gente não deu uma escaldada, não. Foi sem escaldar mesmo. Todo mundo aqui tá fome. Nem precisa escaldar a salsicha? Não, às vezes eu gosto de esladar, mas nem sempre. Não, às vezes eu gosto de esladar, mas nem sempre. Não, às vezes eu gosto de esladar. Não, às vezes eu gosto de esliza. Então, ano que eu tô se Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem, Manu. Esse foi o mais um vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like. Se inscreva aqui se você for novo. Beijo. E até os próximos vídeos. E agora é minha. Quando ela tá lá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.